Oh não, é o MC a fala, abraço comigo bebezita É o voz da potência aí, é pra tocar no paredão Conexão Recife Natal, máximo respeito Ela não é mais boba, ela tá muito esperta Eu gosto quando ela desce e sobe de perna aperta Vai novinha, essa é a hora, hoje a ideia é certa Todo mundo tá de olho só na sua boneca Pesce com a mão na pepeca, com a mão na boneca, com a mão na xeré Pesce com a mão na boneca, com a mão na xeré É repente o No Beat Bom barato essa calzada aqui, valeu? Ela não é mais boba, ela tá muito esperta Eu gosto quando ela desce e sobe de pé na perna Vai novinha, essa é a hora, hoje a ideia é certa Todo mundo tá de olho só na sua boneca Todo mundo tá de olho só na sua boneca Pesca a mão na bebeca, com a mão na boneca, com a mão na xeréca R-bitch no b-itch Bom barato tá contado aqui, valeu? Tiago Lacerda, divulgações, a sensação de pau É o MC, a cara Abra comigo, bebezita 180 na pista, 120 na curva JS mão de ouro, vai, segura Ritmo agressivo, putaria pesada Tapa na bunda, carinho nessas novinha safada Pesca no colo e senta, sei que tu representa Vai novinha safada, sentando com violência